Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo, o primeiro deste domingo num dia importantíssimo pra história do clube de regatas Vasco da Gama pra você, torcedor que é a favor do Massaf ou contrário hoje é inegável que será um momento marcante pra todos os torcedores vascaínos pra aqueles que são contrários e acham que pode dar errado daqui a alguns anos você, torcedor, pode olhar pra trás e dizer no dia 7 de agosto foi o dia que o clube de regatas Vasco da Gama acabou de vez porém pra você, torcedor vascaíno, que é a favor da Massaf e hoje acha que a chegada da 777 Partners é a única solução do Vasco e vai fazer com que o nosso clube, o nosso Vasco da Gama volte a viver dias de glórias dentro do futebol com toda certeza, daqui a alguns anos vai olhar pra trás olhar pra hoje, dia 7 de agosto de 2022 e falar foi lá naquele dia, lá naquele domingo que o clube de regatas Vasco da Gama mudou e o Vasco voltou a ser Vasco então hoje, independente de qual lado você está é um dia marcante pra história do Vasco da Gama e a gente vai trazer todos os detalhes hoje é dia de EGE, 10 horas da manhã irá começar a votação que estará mudando o rumo da história do Gigante da Colina vamos falar também sobre a própria SAF porque o departamento de futebol do Vasco já está sabendo o que será feito a partir de amanhã quando a empresa norte-americana, caso venha, é claro ser aceita por parte da grande maioria dos sócios irá realizar dentro do departamento de futebol do clube além disso, muitas outras novidades é claro, a gente vai trazer todos os detalhes pra você torcedor vascaíno mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez seja muito bem-vindo como eu acabei de falar este é o canal do Gigante Vasco o canal do torcedor vascaíno se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui embaixo, já se inscreva pra ajudar o nosso crescimento a gente precisa demais da sua ajuda então mete o dedo aí no joinha, no gostei no like, como você preferir deixe também aí a sua inscrição aperta o botãozinho inscrever-se pra ajudar o nosso crescimento e principalmente, torcedor ative o seu sininho de notificação pra que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece dentro do Gigante da Corina tranquilo, rapaziada? mas vamos lá, né? sem muita enrolação falar logo de Vasco porque hoje, às 10 horas da manhã dependendo do momento do horário em que você está assistindo este vídeo já começou, porém por enquanto, como este vídeo está saindo às 7 ainda irá começar às 10 horas a Assembleia Geral Extraordinária em que os sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama estarão votando na aprovação ou reprovação da venda de 70% das ações da SAF do Vasco a empresa norte-americana 777 Partners a votação irá acontecer de maneira híbrida tanto na sede do Calabouço aqui no Rio de Janeiro quanto também na casa daqueles sócios que preferem votar diretamente de maneira online virtual, né? então, será uma votação híbrida começa às 10 da manhã e encerra hoje às 10 horas da noite algo em torno de 6.500 sócios estarão votando nessa AGE e a grande ideia para que venha a ser obtido o resultado é maioria simples ou seja, 50% mais um dos votos a favor da SAF faz com que o Vasco se torne realmente uma SAF e 70% da SAF do Vasco da Gama esteja nas mãos do gigante da Corina inclusive sobre a chegada, né? porque é claro o torcedor vascaíno hoje acorda com uma grande certeza praticamente que a 777 será a nova grande investidora do Clube de Regatas Vasco da Gama e a expectativa é que até terça-feira caso a venda seja aprovada o Vasco já deve dar entrada na constituição da SAF o Vasco, segundo informações já está com toda a documentação pronta para dar entrada na constituição da sua SAF os únicos documentos que hoje estão pendentes para prosseguir são a ata da AGE no caso, que irá acontecer hoje e a transcrição desta ata que no caso, só será disponível após o término da Assembleia Geral Extraordinária então, assim que encerrar a AGE o Vasco vai pegar esses documentos pendentes e dar início a caso é claro, né, perdão em caso de aprovação a abertura da SAF a previsão é que entre segunda e terça-feira tudo já seja entregue ao cartório para que haja abertura da empresa e a criação de um novo CNPJ dessa vez da Vasco SAF esse trâmite é obrigatório para que o acordo com a 777 Partners venha a ser realizado ou seja, torcedor mesmo que hoje venha a ser confirmado a partir de amanhã o Vasco passará por esse processo para que terça-feira de fato o Vasco já possa ser uma SAF e tenha a empresa norte-americana 777 Partners como a sua grande investidora já já a gente vai falar sobre treinador porque é a ideia da empresa norte-americana dentro do Vasco ainda para esse ano mas antes eu quero falar sobre investimento quero falar sobre grana porque é claro se hoje o torcedor vascaíno é favorável a uma SAF é por causa do dinheiro não tem outro motivo que se não esse e sim o Vasco em 2022 vai receber dinheiro o torcedor ainda tem grana para entrar no Vasco da Gama o Vasco tinha no orçamento 190 milhões no seu primeiro ano 70 já foram colocados de maneira do empréstimo ponte lá no início do ano que o Vasco colocou salários e dívidas quitou algumas dívidas salários em dia aliás e quitou algumas dívidas pagou a contratação do Carlos Palácio e agora sobraram apenas 120 milhões desse 120 de maneira imediata pois hoje é uma prioridade para a 777 Partners 20 milhões estarão sendo investidos e destinados às melhorias do CT Moacir Barbosa atualmente o elenco treina com uma estrutura que tem dois campos um vestiário uma academia um refeitório um departamento médico e a parte de administrativa sendo que todas essas áreas são com containers é de fato algo muito amador que não é do tamanho do Vasco da Gama então com isso hoje a prioridade que os investidores que a 777 deixou bem clara é os 180 milhões os 120 milhões vão entrar nesses próximos dias mas desses 120 20 milhões estarão sendo colocados para a melhoria do CT a grande expectativa perdão é finalizar a obra idealizada lá na gestão Alexandre Campello que faça com que o Vasco tenha 4 campos dentro do CT Moacir Barbosa um mini estádio com capacidade para 2 mil pessoas para os jogos das categorias de base e um hotel com alojamento essa é a expectativa quando terminar aí essa reforma do CT Moacir Barbosa e 20 milhões estarão sendo colocados dentro da reforma do CT dentro das melhorias dentro da grana para melhorar no centro de treinamento do Vasco da Gama então há uma expectativa muito grande sobre isso a gente vai estar de olho para que nos próximos dias realmente isso possa acontecer e além também disso é claro se vai chegar 120 milhões dentro do Vasco os outros 100 terão que ser utilizados para algo e serão para contratações se der tempo porque a janela fecha no final de semana que vem então será uma corrida muito doida quanto tempo dentro do Vasco nessa próxima semana mas também para botar os salários em dias para contratar um novo treinador para pensar no ano que vem o que não vai faltar é local para investir essa grana que a 777 vai colocar dentro do Vasco com relação ao novo treinador a gente vai falar já já antes só gostaria de falar sobre justiça porque é claro se tem AGE envolvendo política do Vasco tem movimentações na justiça e ontem duas aconteceram não vou ir a fundo ir a fundo perdão as informações vou apenas esclarecer e resumir uma na parte da tarde às 6 horas desembargador negou o novo pedido de sócios para suspender a AGE de hoje ou seja pedido negado a AGE permaneceu e a outra movimentação na justiça foi de sócios que reforçaram ao desembargador o pedido de suspensão da AGE deixando bem claro que seria necessária a suspensão e o Vasco inclusive já se manifestou de maneira antecipada a essa movimentação ou seja duas aconteceram e uma já foi negada por parte do desembargador hoje é uma expectativa muito grande sobre a realização dessa Assembleia Geral e dois já que estamos falando de política dois personagens políticos do clube se posicionaram como está aparecendo primeiro para vocês Renato Brito Neto que é o vice-presidente do Conselho Deliberativo através do seu Twitter diz o seguinte eu não discuto ação judicial porque já fiz muito desde 2013 escutava inclusive que o Vasco se decidia dentro do Vasco eu escutei isso no dia do golpe enquanto ele era executado dentro da Lagoa mas fazia isso achando que era o melhor para o Vasco meu ponto é um só quem entra na justiça hoje contra a SAF é na verdade responsável por ela vocês que deram razão a ela em 2018 portanto são cúmplices agora não adianta reclamar tiro no pé durmam com essa culpa ela é de vocês boa sorte ao Vasco amanhã e o Júlio Brantes também se posicionou como está aparecendo aí para vocês uma imagem no caso de outra rede social em que o Júlio Brantes diz assim que a SAF venha para colocar um fim nesses mais de 21 anos desastre nas gestões do clube desistir o Vasco nunca eu, você vascaíno jamais existiremos agora é torcer apoiar ainda mais e cobrar o prometido pela SAF competência investimento e glória em campo e o Júlio Brantes inclusive fez uma referência aí a uma revista a um jornal lá do placar parece que do ano de 97 ou 98 99 por aí não parece a data mas para quem não sabe naquele ano o Vasco recebeu um investimento muito grande da Bank of America que no caso hoje é a Nations Bank que era uma grande empresa norte-americana que colocou o dinheiro no Vasco para o Vasco naquela época trazer Edmundo Romário Amaral montar aquele super time dos anos 2000 que foi para o Mundial de Clubs e foi vice-campeão a Nations Bank foi o banco responsável por esse grande investimento ou seja não é de hoje que o Vasco vai receber grana de um banco norte-americano de um grupo norte-americano naquela época não era uma SAF originalmente mas era moldes semelhantes porém acabou saindo devido a política do Vasco devido a falta de confiança no investimento e hoje a história se repete mas dessa vez com mais certeza de que dará certo você torcedor é a favor ou é contra a SAF agora é a sua hora então deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião e agora para finalizar falar sobre treinador porque está aí no caderninho da 777 tem com certeza um espacinho ali que está escrito contratar um novo treinador e esse espaço que hoje está vago dentro do Vasco começará nessa próxima semana a procurar um treinador um nome para ocupar esta vaga ontem dois nomes ganharam muita força um já era conhecido o do Marcelo Bielsa porém outro nome também sul-americano e também argentino ganhou força Ricardo Alberto Ziljensky falei até com sotaque para vocês um treinador de 62 anos argentino que hoje treina a equipe dos estudiantes de La Plata que está nas quartas de final da Copa Comebol Libertadores ele está nos estudiantes desde o ano passado no ano passado foram 39 partidas e 16 gols e nesse ano 41 partidas e 20 gols já treinou equipes como Ben Hur Belgrano da Argentina Racing Club da Argentina e Atlético Tucumã e hoje está nos estudiantes de La Plata a informação que a gente tem é que o nome do treinador Ricardo Ziljensky dos estudiantes está sendo observado pelo Vasco da Gama alguns nomes já estão sendo oferecidos e estudados e um desses nomes que hoje estão sendo analisados pela 777 e pelo departamento de futebol é do Ricardo Ziljensky ele segundo informações é visto sim com bons olhos mas até o momento nada demais uma situação muito semelhante ao que hoje acontece com o Marcelo Bielsa que a gente vai trazendo informações inclusive já já é um nome que interessa é um nome que desperta interesse é um nome que desperta curiosidade é um nome forte no mercado sul-americano mas que hoje tem um clube hoje tem contrato com o estudante da Estela Plata e hoje o Vasco não tem grana para contratar mas a partir de amanhã com a SAF terá então está aí no nome dos observados está naquela lista que interessa a 777 que interessa ao Vasco mas será necessário primeira oficialização desse domingo para a procura nesta próxima semana o nome volta a repetir está na mesa agora é esperar se as negociações seguirão porque por enquanto apenas interesse nada de conversa e outro nome é o do Marcelo Bielsa a gente já trouxe treinador que já treinou Leeds United a seleção da Argentina seleção do Chile o Olympique de Marseille Lille Lázio que não falta é currículo de fato para o Marcelo Bielsa técnico também argentino de 57 anos e a informação que a gente teve ontem foi que o Marcelo Bielsa tem vontade de trabalhar no Brasil não é à toa que o nome dele foi oferecido ao Vasco por meio de empresários vascaíno.net uma página muito aí forte no meio vascaíno informou através de uma apuração que essa possibilidade é real torcedor de ter o Marcelo Bielsa dentro do Vasco o argentino tem vontade de trabalhar no Brasil e o projeto da SAF do Vasco da Gama encanta o treinador que estava na Premier League do ano passado jogando contra a Manchester contra a Chelsea contra a Liverpool contra a Arsenal e hoje quer trabalhar na SAF do Vasco antes de prosseguir eu só gostaria de fazer uma pergunta você acha que um treinador desse nível desse cacife treinaria o Vasco hoje como clube de regatas Vasco da Gama é claro que não então é só para vocês terem uma noção do que a gente pode sentir com essa chegada da SAF e a partir daí a partir desse interesse por parte do Marcelo Bielsa do El Loco Bielsa como é conhecido a 777 nos próximos dias estará analisando mais a fundo o nome do treinador para saber se realmente inicia conversas se toca para frente as negociações se seria benéfico a chegada do El Loco Bielsa a empresa norte-americana vai avaliar o nome do treinador dessa semana e quando tiver assumido de vez o gigante da colina caso o técnico possa ser aprovado pela cúpula de futebol pelos representantes da 777 Park há uma chance sim da empresa norte-americana formalizar uma proposta pelo El Loco Bielsa e olha só torcedor se vir o Marcelo Bielsa é uma grande resposta gente é um treinador de nível mundial é um treinador de Copa do Mundo da Argentina em 2002 é um treinador de Leeds United é um treinador de Premier League de campeonato inglês que estava jogando contra a Arsenal o Liverpool o Manchester enfrentando o Guardiola não é qualquer nome e se chegar é uma resposta para o mercado de que o Vasco da Gama está voltando é só isso e isso me traz esperança eu estou cansado desse Vasco de jogar contra o Ituano na boa agora eu falando como o Lucas tirando um pouquinho aqui o canal do Gigante eu estou cansado cansei na boa cansei de ver Vasco jogando com o Ituano eu cansei de ficar nove dias esperando ver o Vasco jogar porque o Vasco não te puta uma competição fora da Série B do Campeonato Brasileiro é uma vergonha a situação que o nosso clube está há 20 anos na boa parou parou eu torço para o Vasco você torce para o Vasco a gente tem um time para ser feliz e o torcedor vasqueiro não tem motivo de felicidade há anos a gente vê o nosso rival nadando de braçada ontem ganhando de São Paulo no Morumbi chegando em semifinal de Libertadores chegando em final da Copa do Brasil enquanto o torcedor vasqueiro não tem um motivo para se alegrar nesses últimos 5 anos é só tristeza é comemorar empate contra rival e eu cansei disso estou cansado então eu encerro esse vídeo falando gente eu sou saf sim e não é pela saf e não é pela 777 e não é pelo Josh Wander e não é pelo Steven Pasco não é pelo Tyler não é pelo Vasco é para que eu possa ter meu filho daqui a um tempo eu posso ter a minha família posso sentar com meu pai ver um jogo do Vasco e torcer porque hoje nem isso está tendo gosto de assistir eu encerro esse vídeo por aqui sou saf sim sou Vasco sim eu quero meu Vasco de volta e hoje na minha opinião a única solução para ver um Vasco é dessa maneira a gente vai estar voltando ainda hoje duas vezes terminando após a AGE 10 horas da noite e hoje à tarde com mais um conteúdo um grande abraço a todos vamos que vamos torcedor fiquem com Deus e como eu sempre falo aqui no canal saudações Vasco é o teu eu o teu amigo o teu único ku o meu Amor até aidade é meu Vasco até aidade é meu Vasco